E aí pessoal, tranquila quem fala bem o nosso canal, boas anos de vídeos, vamos para mais um vídeo de Forza Motorsport 7 A gente já vai mandar dois eventos aqui nesse vídeo O boliche Top Gear com carro de polícia e o Runigan Autocross no Ford Bronco Vamos lá, bora começar aqui com o boliche com carro de polícia Vamos que vamos Pessoal, vou... Ah, vai ter uma aberturinha, certeza Ou não O carro, vamos lá, isso é fácil Certo? Você só quer fazer o carro mais amplo como possível E como é amplo é quando é lado de lado Então, boliche, se você for boliche, primeiro de tudo, você precisa de velocidade E você precisa de lado de lado Mas, tudo bem, vamos que vamos Vamos partir para cima Vamos lá É um Taurus, né? Eita, eita, eita Tá devagar, pra... Vamos lá, vamos fazer ganhar velocidade aqui, pô O ruim é que ele não... É, essa chuva aí tem pra ajudar É... O ruim é que ele não escorrega muito, né? Olha o triste de carro de polícia Nossa, mas que desânimo, hein, carrinho Se desse pra tunar você... Eu tenho um desse aqui tunado, se não me engano É que não pode usar, mas eu tenho Boa Que aqui, ó Nessa potência que ele tá aqui, tá deprimente, véi Bora Perdi um pouco aqui o traçado Ih, não consegui? Não consegui Caraca Beleza, vamos tentar de novo Essa chuva não adiantou de nada também, né? O carro só... Só escorregou Só escorregou Nem isso Se ele tivesse escorregado, estaria bom Vamos tentar de novo Não sei se eu vou deixar Essa tentativa no vídeo Mas tudo bem, vamos lá Eu quero de novo o carrinho Eu nem quero dinheiro Nem XP Vamos lá, mais uma vez Talvez eu tenha que tirar uma ajuda Não tem controle de tração Nem de estabilidade ligado, viu Mas Eu uso uma ajuda aqui Que pra fazer a curva Ajuda bastante, né Que é o estressamento Vou deixar ele em simulação Bora lá E quando você vira Ele já vira tudo Isso é importante Boa Nossa senhora Que cagada, hein Bora lá Conta essa volta aqui? Não, ai, ó Nem contou Vamos, carro Pé embaixo Beleza Beleza Desderrubei Ai, pá Calma Equilibra cá Vamos lá Ai, era pra ir no laranja Ai, mula Vamos Não senti tanta Não senti que ajudou muito Aí A estressada Aí, né A estressada É foda Não senti que ajudou muito O O método Estressamento Ali, não é isso? Vamos até o final Desse jeito, vai Vamos lá Muito mole Carrinho Vamos Vai ser eu Quando acordo Vamos aí Que desânimo Beleza Ah, mas tamo aí, ó Quase ali, hein Aí, ó Foi por pouco Mas vamos passar Deixa eu Antes, só de fechar Voltar o estressamento Normal aqui Porque senão Eu vou esquecer Estressamento Normal Isso Eu sei, galera Que os caras Que jogam bem Mesmo Usam o estressamento Simulação Tá, eu sei O problema É que Né Eu não consigo jogar Assim É Não vai Minha habilidade Não contempla Beleza Então Vamos lá Eu vou Acho que eu vou ter que esperar Um loading Ou é curtinho o loading Acho que é curtinho, né Vamos ver aqui Vamos lá Ganhei XP quase nenhum Caraca Vamos lá Se vai carregar aqui Boa Ainda ganhei um Um Crown Vitória É Vamos lá pro Runigan Autocross No Ford Branco Eu falo no Ford Branco Aplicar muita velocidade No Runigan Autocross É um sinal de alerta Se exagerar na potência bruta Você tropeçará Nas barreiras de cones E receberá milhões De penalidades de tempo Você precisará De precisão Dirigibilidade E velocidade Para passar pelos cones E marcar o melhor tempo Use a astúcia Não a força Não contava com a minha astúcia Mas eu acho que não vou É difícil Autocross Te ensina onde olhar E você vai continuar De realmente melhorar Porque, sabe No começo Na primeira vez Trudei para olhar Esses pylons Que estão quase Em frente Mas no final Eu acho que o início Deve ser a ideia De que esses pylons Em dois corpos A frente Então você vai começar A aprender A expandir o seu visual E você vai aprender A ser preciso E você vai aprender A ser fácil Porque, sabe O espectáculo Não é sempre rápido E o Autocross Então é fácil Preciso E mantenha os olhos E olhe Lá Olhe Lá 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 Beleza Vamos lá Objetivo Terminar Abaixo De 3 Minutos e 55 O Bronco Não é Especialmente Rápido Né Mas vamos lá Vamos ter Que ter Muita Atenção Pelo Visto Né Que é Muito Vai Ter Uns Cones Né Vamos Lá E Não é Rápido Mas Até Que eu gostei Da Largada Ai Ai Vamos lá Bom Sebreca Ele vai Linha Reta Como se Não tivesse ABS Pode dar curva Filhote Beleza Acho que eu não vou conseguir não Mas tudo bem Isso aqui parece Treininho de licença Do Gran Turismo Manja Vamos lá Balançou Balançou um pouco A traseira Um pouco a traseira Vamos lá Bem Embaixo Trechinho Chato Aqui Ai Ai Vamos lá Derrubei Derrubei Umzinho Ali Vamos lá Vamos lá Atenção máxima Cantando aqui Só vamos Ai Errei dois Ali Calculei Errado A entrada Agora Descambou Tudo Beleza Vambora Ai Errei O cara que inventou isso É um Filha da mãe Duvido Com essas penalizações Ainda tem Quarenta e pouco É Tinha Quarenta e pouco Porque eu passo Uns novecentos Ali agora Esses Slalom Aqui Tá triste Passei Não passei Era Precisa ver com as Eu fiz em Três cinquenta e um É Cumpri o objetivo Eu não sei se a penalização Era dada na hora Ou depois terminava Né Mas tá bom Pelo visto Passei Vão Vão dar o que Pra gente Um Ford Bronco Também Que não é ruim É que ele é barato Aqui no jogo Né Não é um carro caro Bom Conseguimos E o vídeo de hoje Vai ser mais curtinho Mesmo Porque O que tem Pra Pra fazer Aqui no final Do campeonato Evolution Aí ó Beleza Ganhamos o Ford Bronco E não perca No próximo vídeo Que aí Vamos entrar No campeonato Dominação E vai ter mais Eventos Pra gente fazer Aí Beleza Pessoal Obrigado pra quem Viu o vídeo Até aqui Tamo junto Um abraço Pra vocês Tudo de bom E falow Tchau